Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e hoje eu quero trazer para vocês uma proposta diferenciada, uma maquiagem sem o contorno líquido. Não vou utilizar o contorno líquido, o escuro, apenas o claro eu irei utilizar, tá bom? Então se você ficou curioso para saber como que vai ficar essa make, fica aí até o final, já se inscreve aqui no canal, deixa um like e compartilha com as pessoas que você ama e não esquece de ativar o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Então eu vou começar passando uma base e já volto aqui com vocês. Já passei a base, estou toda branca, bem gasparzinho e agora eu vou fazer a sobrancelha. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Bem, agora eu vou passar o delineador e já volto aqui. Bem, gente, já fiz esse olho, agora eu vou fazer esse aqui com vocês. Legenda Adriana Zanotto Gente, como eu falei pra vocês, eu não vou fazer o contorno, porém, eu vou passar esse daqui no meu rosto para... no meu rosto para... deixar essa base mais escura. Só um pinguinho de base, acho que ficou muito escuro. Oi, gente, já tá mais profissão. Porque fugiu muito do tom. Acho que esse pneu foi muito, hein? Muito bem, diamante. É, vocês estão vendo que o Breno é que eu falei por isso, né? Libão Nostalgia, segundão? Bem dia. E aí, família? Hoje eu vou fazer Libão Nostalgia 44. E a gente tá aqui com o nosso Z-Type. Z-Type. Agora sim. Vamos mostrar o dia feito aí pelo DG Creator, o Jadinho aí, que faz umas corridas insanas aqui pra gente. Fico muito feliz aqui pelas corridas dele. E, galera, o que que tá acontecendo com o GTA? O que que tá acontecendo com o GTA, velho? Um, dois, três... Vou escurecer esse lado aqui, porque eles ficaram mais clarinhos. Então eu vou passar a piscina só pra dar uma escurecida. Gente, eu vou passar mais máscara de cílios, porque hoje eu não vou utilizar cílios postiço. E já volto aqui. Como eu falei pra vocês, iremos... Não irei utilizar hoje o contorno do rosto líquido, né? Então eu vou ter que fazer mesmo utilizando o blush. E dá pra fazer, né? Eu acho que eu até falei em um outro vídeo aqui pra vocês. E aí eu vou tirar o excesso. Vou dar aquela risadinha básica. E, ó... Marcar bem a bochecha. Marcar bem a bochecha. Boa, passei, passei, passei. Levando pra cima. E para afinar o nariz. Vou segurar bem aqui e vou passar. Dá pra você pegar um pincel mais fino para fazer. Mas tô com preguiça de ir lá piscar, então eu vou fazer com esse mesmo. Agora o pó de banana. Vocês querem saber qual é a diferença do pó de banana e o pó translúcido? Se vocês quiserem saber e assistiram até aqui, deixem aqui nos comentários falando Eu Quero Saber. Que aí eu irei identificar e irei trazer nos próximos vídeos para vocês. Um bonecão de hambúrguer, pessoal Pois é louco, hein? Um bonecão de hambúrguer Olha como já vai dar uma sensação de pele Mas você gosta assim Quando é um pouco a minha espinha, né? Porque ela tá bem grandona E agora eu vou passar o batom Vou passar esse batom aqui Ele é da Mary Kay Ele não é muito... Ele não é mate Então eu vou passar ele Vou passar mais um pouquinho de máscara de cílios e tirar E agora eu vou retirar aqui com vocês Então, meus amores, a maquiagem de hoje foi essa Espero que vocês tenham gostado já Tchau! 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 Tchau!